Jesus És meu tudo És meu Senhor És meu amigo Meu intercessor Meu braço forte Meu conselheiro Maravilhoso Meu grande eu sou Eu não sou nada Sem ti Eu não vivo Sem ti Sem tua presença Eu morro Sem tua presença Eu morro Como eu te amo Como eu te quero Sim eu me prostro Aos teus fés A minha vida Eu te consagro Tudo que tenho É totalmente teu É totalmente teu Tudo que sou É totalmente teu Jesus